Música O Polo de Pesquisa e Inovação do IDR Paraná de Paranavaí desenvolve pesquisas voltadas às atividades agropecuárias na região noroeste do estado. A estrutura do polo contempla diversas áreas. Os destaques que nós temos da pesquisa hoje na meso-região noroeste é a raça purunã, bovino, desenvolvida pela instituição. Tem os sistemas integrados de produção agropecuária, que envolve o pasto para bovinicultura de corte junto com a mandioca, sorgo e soja. Nós temos trabalhos com a fruticultura. Tem também sempre a preocupação de trabalhar os solos, a conservação da água e dos solos. Tem também projetos que atuam na nutrição animal, tanto da bovinicultura de leite quanto da bovinicultura de corte. Temos também trabalhos nessas estações e outros programas de pesquisa também. Individualmente ou em parceria com outras instituições, o polo mobiliza seus profissionais em torno de projetos. Hoje são pelo menos 25 projetos de pesquisa que são desenvolvidos nessa meso-região, principalmente nessas três unidades de pesquisa, mas também com parceiros externos. E o polo tem a função de, junto aos programas de pesquisa que determinam esses projetos que são feitos aqui, fazer articulação interna e externa dentro do rol de atuação da Diretoria de Pesquisa e Inovação. Entre os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores, alguns ganham relevância diante do seu impacto junto à sociedade. Inclusive, nós estamos aqui em uma área nova de um experimento recente, com sistemas integrados de produção, com mandioca em plantio direto, e também temos avaliação de sorgo e soja nesses sistemas integrados com a bovinicultura de corte. O nosso foco principal aqui é a sustentabilidade dos sistemas no arenito, em função dos solos frágeis, arenosos, que a gente precisa manter uma cobertura, incremento de matéria orgânica e rentabilidade para o produtor rural. O Noroeste é uma das principais regiões produtoras de bovinos do estado, o que tem levado os pesquisadores a buscar alternativas de manejo do rebanho mais adequadas à realidade regional. Aqui nós estamos testando a silagem de capim capiaçu com a silagem de sorgo, que é o padrão aqui da nossa região, para pesquisar o desempenho animal. O objetivo desse projeto, no total, é mostrar para o produtor que, desde o plantio do capiaçu, como fazer esse plantio do capiaçu aqui na região do arenito, até a utilização dessa matéria-prima para a formulação das dietas dos animais. Os solos arenosos e com baixos teores de matéria orgânica, que caracterizam o Noroeste paranaense, exigem especial atenção dos produtores. Analisar como a agropecuária pode ser aperfeiçoada na região, é o desafio dos pesquisadores do polo de Paranavaí. Atualmente a gente desenvolve o trabalho em sistema integrado de produção agropecuária, onde temos o pasto, seguido de mandioca, sorgo e soja. E neles nós vamos avaliar a compactação do solo pela densidade, com a coleta dos anéis volumétricos, e análise de fertilidade para verificar o teor de matéria orgânica durante esse tempo que a gente vai avaliar o experimento. O cultivo de mandioca é outro segmento importante da economia do Noroeste do Estado. Sendo assim, a cultura também é estudada pelos pesquisadores, na busca de lavouras mais produtivas. Aqui na nossa frente nós temos alguns ensaios de adubação. Nós desenvolvemos aqui trabalhos relacionados à adubação com a cultura da mandioca, desenvolvimento de novas variedades, e temos um outro trabalho aqui que é a avaliação de material que passou por uma limpeza de laboratório para limpar as ramas de vírus. Então a gente está comparando o material que a princípio estão limpos de vírus e materiais contaminados de vírus para a gente verificar qual é a diferença na produtividade. O Polo de Pesquisa e Inovação do IDR Paraná de Paranavaí também recebe a visita de estudantes e produtores. O objetivo é fazer com que os visitantes conheçam o trabalho dos pesquisadores, bem como compreendam a finalidade dos projetos desenvolvidos pelo Instituto. E assim nós buscamos atender a missão da instituição que é levar as inovações para o agricultor que vão refletir na mesa do consumidor de todos os brasileiros. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri